Oi, galera! Eu sou a Lari Freitas e tá começando mais um vídeo no canal! E no vídeo de hoje, olha só quem eu trouxe aqui! Gente, deixa eu dar uma tchauzinha de vencer, eu vou mudar em vídeo, né? Hello, hello! A mão vermelha da slime. Bom, gente, nós do Clar... Larissa Manoela, estamos aqui pro desafio Best Friends Challenge! E você se esmou com o Forever da sua mãe. Ah, é? É que minha mãe ficou falando que o nome do desafio é Best Friends Forever. Best Friends Forever. Agora é Best Friends Challenge! Bom, vai ser o seguinte, a produção... Dá oi, Produ! Oi! A produção que vai fazer a pergunta no caso. Cadê a produção? Oiê! Oiê! Vamos, tá sendo feito de perguntas pra gente. Quem responde essa? Parabéns! Conhece! Quem responde errado? A Arana Farinha. Ai, não sei. Por que a gente tem que ver dessas coisas? É, porque... Então, antes da gente conversar, já se inscreve logo aí no canal, se você ainda não é inscrito, pra você não perder tempo. Ativa o sininho da notificação e corre pros cards quando esse vídeo acabar pra maratonar o mundo da Lari, mas nos instar. Vai sair do programa de canadelo. E agora vamos lá, gente. Já tá chegando aqui. Deixa o like, gente! Deixa muito like pra nós. Vocês sabiam que o like tá com uma nova atualização no YouTube? Quando você clica nele, ele faz um barulho diferente. Testa aí. Sério? Bem aí, um barulhinho. Me conta se no seu celular deu certo. Primeira pergunta. Qual é a música do Momento pra Larissa? Você não vai saber. Não tenho nem ideia. Não tenho nem o que saber. Gente, acho que ela não vai saber, hein? Acho que ninguém vai saber, na verdade. Pronta pra levar a farinha na cara, Manuela? Eu só acho que é internacional. Foi eu me metendo no vídeo. Tô dando dica, Manu, porque ela canta os inglês aí, de vez em quando. De vez em quando. De vez em quando. Ai, eu tô pegando na cabeça. E já! Eu vou contar o 9-9. Eu vou vocês. Não, eu não sei se... Break my soul. A nova da Beyoncé. Gente, a letra é muito boa. A parte da música. Gente, não sei. Não escutei. Eu não escutei. Eu nunca escutei. Eu nunca parei pra escutar a Beyoncé. É, me pare. É porque eu tenho uma vibe da Mary de essa música. Com medo de ser cancelada. Por quê? Eu nunca parei pra escutar a Beyoncé, tá? Ah, eu também não. Eu só gostei dessa. Doeu o tal de lhe aberto? O que aconteceu? O que é? Você não me avisou. Qual é o canal favorito da Manu? YouTube? É. Tem um só, Manuela? Ai, meu amor, meu Deus. Perdão. Um, Manuela? Não, tem vários. Mas eu vou colocar o que eu assisto muito. O canal favorito. Gente. Ai, já sei. Deixa eu lembrar o nome dele. Eu tô escrevendo um texto e é só um nome, né? Eu tô colocando um decente. Pronto. Pra vocês comentarem. Um, dois, três e já. Aqui tem uma cachorrinha. Eu acho que é o Luba. O Felipe Neto? Luba? É. Eu não assisto Luba. Você, mas é porque assistia muito. Não assistia. Não assistia muito? Não, assistia. O Luba? Eu nunca assisti Luba. Gente. Eu assisti a Lucas Lira. Ah, é. Errei. Quem é o seu cachorro? Não sei. É aqui que tem até uma cachorrinha. A cachorrinha sempre fica passando por trás do vídeo. Errei, gente. Ai, que droga. Gente, eu nunca vi. Não sabia que era o Felipe Neto. Você nunca falou isso. Não, Larissa. Não. Gente, ela tá roubando. Larissa. Vai. Eu tô... Quase quebrou meu nariz. Qual é a matéria favorita da Larissa? Ah, é mais fácil de responder, né? Se não for essa, eu te arrebento. Eu acho que você vai errar, Manoela. Eu troquei. Ela bem trocou. Ai, por que a gente deu dica? Mas você falou esse dia nos históricos. Falei mesmo. E falei aqui. Não, não falei. Mas, ah, deu pra reparar. Vai, bora, Manoela. Bora. Ah, não. Eu entreguei. Eu entreguei, gente. Não gostei. Não falo demais. Eu gostei de? Biologia. Ah, não. Eu já falei. Eu não entrei, né? Eu não entrei, gente. Larissa, qual é a série favorita da Manoel? Calma aí. Larissa, se tu não souber essa. Ah, ah, ah. Não, não. Você não pensa, não. É essa e acabou, Manoela. Eu tô nem conseguindo descrever, gente. Não, não, não. Não tem o que pra falar. Acabou a tinta na minha caneta. Foi. Um, dois, três. E... Não, não. 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 Eu sei. Você tá zoando. Acaba o celular dela, não. Eu tô zoando. Eu tô zoando. Tá Beautiful Date. Vocês voaram. É brincadeira, gente. É brincadeira, gente. É brincadeira, já. Aê, fez foto. Galera e da amiga. A situação mais engraçada que viveram juntas. Já vou até escrever. Não vai pensando aí. Mais engraçada. É porque eu não posso dizer o mais engraçada. Por quê? Nem sei o que ela tá pensando agora, gente. Já coloquei aqui qual foi. Ai, o mais engraçado foi. Eu sei que você tá pensando, mas ele é do que o outro. Eu não posso dizer, gente. Eu acho que você é o segundo mais engraçado. Ah, não. Ah, agora eu quero saber. Gente, não tem condição de dizer. Não pode. Tá pensando em que eu? Acho que eu tô, né? Recente, né? É. Então vai. Vai, que engraçada. Um, dois, três e... Dia da ligação do grupo loiro. Casa da Carol com casa da Carol. Calma aí. Casa da Carol. Que dia da ligação do grupo loiro? Dia da ligação do grupo loiro. Minha mãe sabe o que é. Ah, é verdade. Mas tem grupo que foi muito, muito engraçado. Ah, lembrou, né? Ah, não. Não ficou com certeza. Foi uma fofoca. A gente tava fofocando da vida de alguém. A gente tava fofocando da vida de alguém hoje. Mas foi a casa da Carol, quando a gente desceu lá pra baixo. Ah, eu achei aquilo mais engraçado. É. Não, foi engraçada porque foi trágico contigo. Tô com vergonha. Então ali foi trágico. Foi muito engraçado, tá, gente? Mas ela errou, gente. Fui assim que você ia me lembrar disso, né, Nela? Eu acho que foi uma criança. Ao som do batuque do vizinho, Manu. Gente, eu achei que o dia da casa da Carol foi muito engraçado. Não, eu acho que a ligação do loiro foi muito melhor. É pra ela ficar aqui também, Júlio? Qual é a comida favorita da Manu? Que rosto. Fácil, hein? Tá, já sei. É macarrão na panela de pressão que a Tia Adriana vai fazer já, já. Ai, eu errei. Um, dois, três. Eu não sei escrever. Japa. Estrobo-nofe? Sério? Sério, assim? Quê? Por que eu estiver gostando de uma preparação pra esmerrar? Manuela, por que que não é japa? É a segunda. Ah, não. Muito triste isso aí. Tem que ter no japa no mundo, você prefere estrobo-nofe. Ó, viu? Estrobo-nofe é muito melhor. A gente não pode ser japa, mas a Manuela não sabe comer hachi. Eu aprendi, tá? Ah, não, eu errei. Não vai quem me ensinou, mas eu aprendi. Quem te ensinou? Vai, Manu, ela errou. Eu já quero dar farinha. Ah, é verdade! No japa. Best Face Challenge. Best Face Challenge. Mas vocês viram que eu acertei a segunda, né? A gente tá numa conexão. O do xixi da sua mãe do caminhão que a gente viu. Ai, gente! Como é que vocês falam isso? É, gente. Esse dia foi muito bom, mas a gente tava bem fechando. Eu não vou contar isso. A gente tá assim. A gente não procede, né, Carol? Linha vermelha, tudo engraçado. Linha vermelha. E a minha mãe falou, gente, tô passando muito mal para estar. Para, eu não vou gravar. Na linha vermelha. E o xixi dela atravessou um caminhão em cima. E tava passando um óleo na hora. E o cara ficou tipo assim, o que tá acontecendo aqui? É óleo dito, gente? É óleo? Manu, o que a Lari sempre leva na bolsa? Bolsa... Minha mãe só vinha, né? Bolsa... Bolsa escola ou bolsa... Todas as bolsas. Todas as bolsas. Acho que você quer também. Você viu um dos meus últimos vídeos? Você sabia o que é? No... No YouTube. Não viu? Foi! O último vídeo foi qual? Tentei um pouco, eu não te assisto. Droga! Não! Eu achava, eu não assisto. Eu coloco na TV, é fazer listeira. Ai, obrigada, amiga. Mas foi do... Do relógio do namorado? Não. Gente, eu não assisto. Ela não foi no BG, tá, sabe? Você tava vendo ela na papelaria? A papelaria? Não vou dar dica nova, não. Você quer acertar? Eu quero ver a sua cara na farinha mesmo. Um, dois, três e já. Não, eu já sei de labial. Ai, idosa. Cara, idosa. Você é muito idosa, né? É porque eu fiz um vídeo pra minha mãe reagir um dia. Tipo, tinha dois minutos. Ai, eu parei no meio que eu tive que ir dormir. Isso quebra. Isso quebra pro YouTube, hein? Como é que é a comida? Se eu sei de labial, eu tava no começo. Pelo menos eu tô rodando. Eu parei... Eu parei nos primeiros cinco segundos. Da Tia Dana foi um do todinho. Parei ali. Legal. Caramba. Gente, eu tinha a prova no dia seguinte. Basicamente, você não assistiu. Vai lá. Cara na farinha. É bom, né? Cara na farinha. Ah, eu fui generosa. Fui só na boca. Tá um pouco pior. Tá bem. Quem é o crush famoso da Manu? Tá famoso, hein, Manu? Eu não sei escrever. Pô, mãe. Eu não sei escrever. Descobriu, Manu. Manu, tá morrendo. Que piada. Nossa, ela é notosa. Quem que ela gosta? Pode. Um, dois, três e... Alguém de Alien with the Link. Dragon... Dylan. Ele é de Teen Wolf. Ele fez... Ai, ele é muito lindo. Eu sei quem ele é. Ele é lindo. Você não gosta de ninguém de anime, Felipe? Eu gosto sim. Era meu crush sim. Era do crush. Mas ele... Viu, gente? Eu sempre chego quase lá. Cara na farinha. Ai, ai, você... Olá, amor. Ai, gente, que brilhante. Isso. Até o que a gente chama meleca. Meleca. Eu tô sentindo ela muito vazia. aqui em cima. Por isso que eu coloquei eu tô vazia também. Tô sentindo ela vazia. Muito medo. Esse rosto. Qual é a cor que a Lari mais ama? Mudei também. Mudei. Pum! Ela muda a cada hora. Mudei. Mentira. Eu não sei mais. Que isso, Marlena. Nossa, Marlena. Eu vou até escrever um vlog aqui. Porque eu não sabia isso. Mentira, sei. Nossa. Você nunca mudou. Não, não responde nada, Marlena. Foi mais nada que eu falava pra você. Eu vou ficar olhando. Você nunca mudou. Porco. Vai, Marlena. Ela tá me mostrando aqui. Eu não enxergo nada. Porque eu tô sentindo a luz. Vai com ela. Rosa. Rosa, Marlena. Pô, Marlena. É, são amigas. É, são amigas. É, são amigas. É lilás. Como assim? Não, é rosa. É rosa, Marlena. Ah, tá. Ah, demora. Ah, amigas. Para, e qual é o maior medo de Marlena? Pumbo. É que agora, no momento, veio medo de um monte de amiga minha. Eu tenho que lembrar qual é o da Manoela. Já escreveu? Qual o maior medo de Manoela? Um, dois, três e avião. Eu amo andar de avião. Ai, porque eu queria deixar em branco. Nossa, eu ia colocar seus pais, perder seus pais. Mas não deixar seus pais, é porque eu tenho sido alguém que amo. Ah, mas aí já ia ser parecido, né? É melhor do que avião que você ama. É. Eu amo avião. Eu amo. Desculpa, eu não queria deixar em branco. Ai, que isso? Tique? Gente! Ai, meu Deus, é louca. É porque eu não quero que vá no meu olho de novo. Tá bom, assim. Ela quer pintar o meu rosto todo. Pumbo, qual é a sobremesa favorita da Lari? Cara, eu juro que eu... Olha, Larissa, eu juro que eu vou te arrebentar muito. Muito. Muito amiga, viu? Com ameaça, na base da ameaça. Apesar de aquela base da ameaça. Larissa, para de graça, Larissa. Gente, eu juro pra vocês. Se não for isso... Eu também acho. Ah, é esse aí, acho. Acho que é esse aí mesmo, Manu, é esse aí. Pô? O que é isso? Tá colocando os complementos? Não dei. Então, Manu. Então, tu não pode ter mudado. Não, vamos. Tá colocando os complementos. Um, dois, três e... Açaí e brownie. Brownie. Brownie, caramba. É essa aí. Então, elas são... Best Best Salad! O que a Manu não come de jeito nenhum? Manoela, de comer tudo, né, gente? Eu ofereci a Manuela para comer nada. Não como nada. No desafio, você tem pré. Primeiro modo de acabar. Não, mas é porque desafio, competição. Eu não como nada. Em casa, eu não como biscoito. Não como nada. Hum, vamos lá. Biscoito de jeito nenhum. Manoela come... Um, dois, três e... Camarão. Cebola. Ah, não. Não, camarão, gente. É camarão, Manuela. Eu odeio camarão. Camarão. Eu odeio camarão. Mas eu não sou. Cebola, você come. Manela, um dia você estava cortando cebola por um pouco, botando salada, menoela. Manoela, você sabe cebola assim, Manoela. Não, não, não. Não, não. Pode dizer assim, Manoela. Mãe, mãe, tá mentindo. Pega, pega, não. Não vou enfiar a cabeça, porque se você perguntar pra todos os meus amigos, eles falam... Mãe, camarão, eu como. Eu só odeio. Eu odeio camarão. Eu como? Não, gente, eu acho que ela está trocando só pra mim. Cebola, você falou, corta aí cebola. Cebola roxa. Gente. Não, cebola normal não. Quem acha que eu estou roubando? Mãe, não. Até eu achava que era camarão. Adriana, você lembra do vídeo que a gente fez no Lecanton e perguntando... Eu devia ter um misto. Não me lembro. O Lecanton perguntou qual comida que eu não come, quem sabe. Fala muito. Ela me perguntou. Ela me perguntou. Ela me perguntou. Vamos então agora pra última pergunta, pois. Essa última, que ela mentiu. Não mentiu, gente. Eu mesmo enfiei minha cara na farinha, de tanto que ela ficou dando satisfação de ter um campeão. Gente, pega no vídeo antigo da Vale pra ver a comida que eu não gostava. No Lecanton, aquele que a gente fez no meio da chuva foi um caos. E a Maruzinha está, não come de jeito nenhum. Com três opções. Não. Pimentão, cebola ou azeitona. Valendo! Nem eu que sou prima sei disso. Eu acho que eu sei. Nem eu que sou prima sei disso. Eu sei o legal, porque eu já estou com a torta na mão, né? Agora a gente desesperou. Azeitona! Cebola! Vamos lá no vídeo. Nem eu mais lembro que vídeo é esse. Eu pego o trecho e mando pra você, Adriana. Eu vou fazer cebola. Vai, tia. Ó, Manu, o que ajuda a Lari a melhorar o mau humor dela? Pode ir, Clarissa. Você mudou também. Me ajuda a melhorar meu humor? É tomar o mau humor. Meu... 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 Eu tomo um humorado ultimamente que nada... Não ultimamente nada. Mas assim... Normalmente... Eu acho que também sei. Tem uma coisa que você fala. Vou ali fazer isso, porque eu não tô bem. Aí tu dá uma melhorada. Ah, melhora o mau humor. Calma, eu acho que a gente... Nossa, agora que você entendeu? Você sabe, Manoel? Eu acho. Eu também acho. A gente já comentou sobre isso. Foi. Um, dois, três e... Estudar. Nossa, ia errar nós três. Porque eu pensei que era tocar violão. Você vai ali no quarto, toca o violão e sai. Eu também falei, comer? Não tem um tempo ao que ela não come a sair. Ela ia estar com o mau humor muito tempo. Vai na bichinha aí, só vai sair. Essa é louca por estudo mesmo, né? Porque vai melhorar. Vai melhorar o quanto? Vai estudar? Sim. Eu fico malvoreada. Sempre falo que vai tocar violão. Também, mãe. Mas quando eu tô muito estressada, eu preciso estudar. Manoela, o vídeo não era comigo, mas eu tô tentando ver se a sua amiga dela, né? Ela também erreu muito. Ela não fica estressada, né, mãe? Ai, que bom. Ai, que bom. Eu fico estressada, não. Deixa o telefone na tua terapeuta, por favor. Você errou. Peraí, terapeuta não fala nada comigo. Meu Deus. Eu errei. Você errou. Ela que tá ficando nessa hora. Ela gosta, cara. Tem que fazer foto de capa. Então, foi esse o vídeo. Já espero que vocês tenham gostado. Como a amiga, sua mãe, ótima. As colegas de trabalho. Deixa eu ir pra deixar, mas... Gente, não é. Porque tem coisas que, tipo assim, a gente muda as respostas. É difícil mesmo. Vai mudando os rostos. Façam com as suas amigas e vocês vão ver que não é tão simples assim. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar muito like. Se inscrever aqui no canal. Um beijo e tchau. Canal Rio. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri